Olá pessoal, você tem a vista cansada, tem problemas de visão? Miopia, hipometropia, astigmatismo? Ou esta surgindo cataratos? Um exercício muito simples para você fazer. O nosso olho é igual a essa uva. Uva murcha. É a vista cansada, esse tem músculos. Então, tem exercício para melhorar. Você faz exercício primeiro, esse aqui. Massagear por volta desses olhos. Pode um pouquinho com força, 10 vezes. 10 vezes para cá, ok? E o segundo exercício, você faz girar os seus olhos. Olhando uma ponta de lápis, ou de caneta... 10 para cá, 10 para cá. E olhar de longe, perto. Longe, focar perto, focar longe, 10 vezes também. E você repetir 3 sessões de 10. Você pode fazer um exercício de manhã, pode fazer uma tarde, você já melhora a sua visão, ok? Muito obrigado.